As mensagens geralmente trazem o nome de uma empresa que tem credibilidade no mercado, seguido de uma tentadora proposta de salário. Esta mensagem oferece de 100 a 3 mil reais por dia, para quem precisa dedicar ao trabalho apenas 20 minutos por dia. E a outra proposta também oferece o teto máximo de 3 mil reais diários para trabalhar por meio período em casa. É bom, né? Legal. Nada mal. Cadê tem? Estou contratando lá? Estou querendo. Seria bom, né? Trabalhar em casa se fosse verdade, é verdade. E quem não quer um emprego assim, ganhar 3 mil reais por dia para trabalhar cerca de 20 minutos dentro de casa, até eu queria um assim, ué? Mas não é bem assim que a coisa funciona. Essas propostas tentadoras de salário e emprego nada mais são do que golpe. A mensagem acompanha um link e se a pessoa clicar, já era. Segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, o link pode induzir a pessoa ao erro ou roubar dados do celular. Pode se cuidar de algum endereço malicioso, né? Que vai ali causar algum prejuízo para o seu dispositivo ou mesmo pescar informações sensíveis, né? Como credenciais e senhas de banco, de redes sociais. Geralmente as pessoas também usam a mesma senha, o que é um problema, né? Então às vezes você vai ali fornecer uma senha que geralmente é a que você vai usar em outras plataformas e o criminoso vai ter acesso a uma gama de dispositivos da vítima, né? O problema é que essa mensagem chega também àqueles que estão desempregados ou precisando muito de uma renda extra. Muito tentadora, igual ganho de 2 mil a 6 mil em casa, trabalhando na hora que você estiver disponível. Eu penso, é tudo que eu queria, né? Mas infelizmente não é verdadeiro, é golpe. Quem se arrisca, né? Está correndo risco de perder muito. Ela disse que nunca teve coragem de clicar no link que vem na mensagem e fica chateada por não saber o que é verdade ou o que é golpe. Até porque está procurando um emprego para trabalhar em home office. Eu trouxe meu pai de Intubiara para morar aqui comigo para tratar do câncer lá no Araújo Jorge. E logo em seguida descobri que eu também estou com câncer. Eu estou com câncer no sangue, estou lutando. E eu tinha dois trabalhos, minha vida estava até controladinha, né? Mas devido ao tratamento dessa doença, eu tive que me afastar do trabalho. Estou afastada, funcionária pública, o governo tira os benefícios e tudo. Eu estou ganhando muito pouco. Então, meu dinheiro não está dando para manter as coisas como era antes, né? A nossa dica é da pessoa procurar o contato direto com a empresa que ela pretende a vaga para confirmar se essa vaga de fato existe. E usar ali o bom senso, né? Não se deixar levar pelo emocional, da situação ruim que ela está vivendo. Porque muitas vezes ela não vai agir com a racionalidade quando ela está numa situação difícil, desesperada para conseguir algo. Então, nesse sentido, não faz muito sentido alguém pagar para ter um emprego quando ela está desempregada. Desconfiar sempre e nunca clicar em links que te mandam por aí. Trabalhando está difícil, imagina levando golpe ainda. O golpe está aí, cai que quer, né? O golpe está aí, cai que quer, né?